A atualização do WSC é sempre com DD e molecada, parece que essa atualização vai ser o maior desafio da história dos desenvolvedores para o World Soccer Champions. E eu vou explicar porque o novo formato da Champions League é o que tudo parece. Eu fiz um vídeo esses dias falando para vocês que a atualização estava próxima, mas esquece. É melhor a gente abaixar a expectativa sobre data, até porque o próprio criador do jogo deixou claro que é um grande desafio que eles estão enfrentando agora. E os pontos que ele trouxe aqui, realmente, se você parar para pensar, faz total sentido. Sabe quando a EA vem com aqueles papinhos, ah, a gente tem... mentira, tá ligado? Mas aqui não, aqui, diante do que foi apresentado, realmente, se você parar para pensar, faz total sentido. A Champions League é sim o grande desafio para os desenvolvedores. E antes, vamos trazer de onde eu tirei essa informação. Aqui o próprio criador do jogo, no Discord oficial, como vocês sabem, trouxe essa informação aqui. E eu traduzi, lá no site, se vocês quiserem ver, vocês vão ter acesso, no site aqui do canal, a todo esse texto traduzido. Como é que você acessa o site? Simples. Link da Bill, clicou, tanto no celular quanto no computador. Link do site aqui, ó, o último link. E aqui, ó, na aba atualizações, eu trouxe, eu sempre mantenho isso atualizadinho certinho. E eu acabei de atualizar a informação. E aqui, ó, você vai ter o texto certinho, tá? Então, o que ele falou aqui, tá? É um texto longo, mas, basicamente, ao longo desse texto, ele deixa claro que a atualização da Champions League vai ser um grande desafio para eles. Por quê? Existem vários fatores limitantes que a UEFA teve que colocar nessa Champions, que deixa o algoritmo muito, muito complicado. Vamos usar alguns dele, ó. São quatro potes com nove times. Aí, aqui, ele está, basicamente, explicando o formato, mas vamos ver alguns desafios que ele precisa enfrentar para o algoritmo do jogo ficar igual da vida real e não dar nenhum bug. São quatro potes de nove times, beleza. Ó, cada time jogará oito partidas. Dois e duas dessas partidas vão ter que jogar contra cada um de cada pote. Já está aí um fator limitante. Eles vão ter oito rodadas, alterando entre jogos dentro e fora de casa. No entanto, um time não pode jogar duas partidas seguidas em casa ou fora. Mais um fator limitante, tá ligado? O sistema, e o bagulho que ele falou aqui, que é muito verdade, eu não tinha pensado, é, o sistema é tão, tão complexo que, se você assistiu o sorteio para a TV, de fato, eles usaram um software super poderoso, né, para fazer o sorteio e para levar todas as variações em consideração. Ou seja, é um desafio. A própria UEFA teve que fazer um sorteio usando um software poderoso para não dar ruim. Imagina ele, que ele até fala, imagina ele tendo que fazer tudo isso dentro de um sistema super simples como é o Android, tá ligado? Quer dizer, para fazer o sorteio, a Champions teve um robô. Aqui não. Aqui ele vai ter que desenvolver um algoritmo que seja capaz de fazer isso e, pior de tudo, não bugar o jogo, tá ligado? Então, realmente, é um grande desafio que eles têm pela frente, que eu não tinha pensado por isso, tá? Ah, mas a EA conseguiu fazer isso. Mas a EA é uma empresa bilionária, tá ligado? Eles têm como desenvolver um software. E outra, a EA, ela tem um espaço de um ano para fazer, teve um espaço de um ano para fazer esse algoritmo funcionar dentro do jogo deles, tá ligado? A gente tem que lembrar em consideração que a Monk é uma empresa pequena, né, com poucos funcionários e que tem que fazer isso, tipo, em pouco tempo, né? Então, assim, é realmente muito, muito difícil, é um grande desafio. E aqui ele deixa claro que vai ter um atraso, sim. Ele falou sobre a expectativa, né? Ele falou, olha, no final do texto aqui, ó, ele falou que vai demorar e que pretende até a primeira semana de outubro. Então, a gente teria que ter mais paciência. Mas aí, na moral, posso falar um negócio para vocês? Nem, nem fica com expectativa. Porque eu acho que não é só desenvolver o algoritmo. É ter cuidado para que isso não bugue todo o resto do World Soccer Champions, tá ligado? E ainda tenho, ouso dizer, mais um fator que ele não mencionou aqui. A gente tem que levar em consideração os sorteios para quem pode participar. Porque para quem acompanhou a Champions League sabe que existe aquela questão de fator de força da liga. Então, se a liga é muito forte, é a top liga, eles têm X vagas. Se a liga é fraca, tem outras vagas, tá ligado? Então, ainda tem isso, cara. Então, assim, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. E, infelizmente, então, a gente vai ter que ter paciência porque vai ser um desafio muito grande. E, mano, antes que você comece a reclamar, para para pensar comigo. É como o próprio criador do jogo falou. Eu vou até usar aqui as palavras que ele usou, né? A Champions League, a UEFA, teve que usar um software poderoso. Ele vai ter que usar um software celular. Cara, eu não tinha pensado nisso. Vai ser um grande desafio. E exige paciência. Então, o que eu tenho para dizer para vocês agora é paciência. Porque a gente vai ter que aguardar mesmo. Pelo jeito, vai vir só em outubro. Datas. Nem ele sabe, nem eu sei, ninguém sabe. Mas o que eu posso te dar certeza é a atualização do WSC, sempre com DD. Assim que tiver novidades, eu venho aqui e trago para vocês, beleza? Então, é isso, molecada. Vamos ter paciência. Infelizmente, não é por enquanto que a gente vai ter. Mas, quem sabe aí no futuro, em breve, eu venho com boas notícias. Então, dá uma segurada aí. E eu decidi trazer esse vídeo porque, justamente, eu fiz um vídeo recentemente falando em breve a atualização. E aí, o Pedro, logo no dia seguinte, não acho que é coincidência, ele vem com um post falando, olha, vai adiar. A gente está com tal problema. E é muito legal isso porque ele deixa claro, é muito transparente com a comunidade, né? Tipo, olha, não está dando por causa disso, disso, disso. E vem com respostas convincentes. Não vem com enrolação, que nem a gente vê outras empresas fazendo. Ah, a gente, tá ligado? É um bagulho realmente plausível. Então, é isso. Comentem aí as suas considerações. Deixe seu like, se seja novo. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.